E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, mais um vídeo do modo carreira, da carreira de Jules Vegas Dessa vez a gente vai ter uma eliminação Minha luta de hoje vai ser um 6-man countdown elimination Pra vocês que não sabem, é tipo, primeiro entra um e dois personagens No caso, meu Jules Vegas, mais um Que eu imagino que se o Jules tira mais a margem no começo E depois vão entrar nos outros personagens até completar 6 Não, dessa vez veio o teste Ele tornou uma rivalidade com ele, né, então faz sentido também E o último que continuar aí, que é tipo, você vai ter que fazer a contagem até 3 neles E o último que sobrar, é o que ganha E o último que sobrar, é o que ganha Teste já Teste, aí Devei-t şu o Alicia Levei-t o Opa! Tá chegando as cordas pro meu personagem O personagem não tá muito forte ainda Ele podia acabar desistindo Tá chegando A perna dele tá ficando machucado Tentar Vem que ser ele Submissão, o cara conseguiu reverter meu golpe Caraca velho, eu perdi Nossa, eu não botei fé nisso não Eu perdi mesmo Ah não Eu não gosto não velho, bora pra frente Perdi já era Foi o primeiro a perder Que gosto Ele seceu o coração aqui Foi claro Foi decepcionante em família Olha O que eu tinha falado Dos machucados que podem acontecer com o personagem O campeão da Super Lucha Libre O campeão peso leve, o Destroyer Se machucou porque Então ele vai ter que Dar o título Porque não tem como ele defender ele tendo machucado Ele não pode lutar E colocar um British Bulldog No outro lugar O cara saiu do lugar sem scooper E falou que morre Fizemos um single match controlo Tudo velho Eu perdi pro teste mano O cara Só uma luta normal ou vai ter alguma coisa falando Vai Jules Vegas Jules Vegas Não dois sabemos Que vai dar nessa luta Eu realmente queria te vencer Mas Só por a sua sorte Eu preciso mais de dinheiro do que de vitória E Por apenas 100 reais Eu posso Ser persuasivo Pra você Só me deitar no chão E você me vencer Eu vou aceitar né Eu perdi a última luta Não quero ficar muito tempo aqui na escola Mas vocês vão ver Eu cego que ela está... Eu ativei muito tempo aqui Eu vou aceitar né Eu vou aceitar né etcetera Eu vou aceitar né Eu vejo eles Eu vou aceitar né Eu quero ir Ou eu tenho aceitar né Eu vou aceitar né Eu vou aceitar né Ah, acho que não tá tão optimizado isso, mas antigamente pelo menos, não sei se é por bug, mas o cara literalmente só ficava parado, você jogava ele no chão, fazia o ping e ganhava. O cara continua resistindo bem mais do que eu pensei que ele fosse resistir. Acabou. Um, dois. Mas eu acho que me ganhei, ele não vai tentar. Um, dois, três. Fácil. Vou sair daqui mesmo. O cara famoso de pouquinho em pouquinho. Cara, vou ter que fazer um Battle Royale contra 15 caras. O cara quer pegar meu salário, quer que eu trabalhe, quer que eu pague ele pra ele ser meu manager. Ou seja, ele ficar do lado do... Do ringer me ajudando, mas... Mano, eu nem sequer tenho... Dinheiro. Aí, como eu não quero que ele seja meu amigo... Ele quer ser meu pior inimigo agora. Vamos ver. Vamos ver o que ele é feito. Fute fight contra o Gurla Grande. Fute fight contra a homo do Russo de Fine. Se eu não pudesse, eu tivesse dinheiro aqui. Aí, se eu não pudesse... Fute fight contra o Russo de Fine. 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 e aí e aí ó ó chamando o campeão para lutar contra mim é que o lugar mais salvo para ele é escondido de mim quero que você preste atenção no que acontece nessa luta porque você é o próximo o sol está cobrado joguei no chão, vi a trava e não vou estou louco, eu não consigo levantar o cara meu Deus o personagem está muito fraco nossa, isso daqui foi vergonhoso chamei o campeão e perdi vamos ver se eu dou sorte aqui nessa luta também é complicado jogar todo mundo para fora vamos ver que o agora está mais feliz agora o lugar é bob número lagarde hong kong may Big Bob Orson Big E Cara, não pare de pensar, mas é muita gente aqui dentro Qualquer um que não consiga bater o Godwin Ele não merece Porque ele não é nada comparado a mim Então, você faz menos do que nada na hora Nossa, o jogo vai dar uma lagadinha aqui, porque tem muitos personagens no mar Aqui, mobilização não vale nada Só ganha por jogar outro pra fora Vamos ver se assim eu dou sorte, né Porque o jogo tá meio hardcore demais pra mim Não tem como não O personagem ainda tá muito fraco Ah, eliminei um Tem 3 agora Meu Deus, esses caras estão realmente tentando jogar pra fora Vamos ver Hum, mais um pro chão Vamos ver Teste pra fora Vou pegar um martelinho aqui, ó Pegar um martelinho aqui, ó Que isso jogo? Que isso jogo? Tchau, Dr. Dash Tchau, Dr. Dash Não, 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 não Meu Deus, sequência de derrota vergonhosa Que isso? Vamos simular o resultado aqui pra ver quem ganha O cara provavelmente ganhou a chance de ser o campeão Nossa, ele é envergonhado Ele quer que eu trabalhe como juiz Ele quer que eu trabalhe como juiz Se eu trabalhar como juiz pra ele, então O segundo campeão O Undergraduated O Léo tá contra o pós-graduado E quem ganhar vira o campeão dos campeões Quem ganhar vira o campeão dos campeões Que vai ter os 2 títulos Os rostros do meu personagem ainda tá machucado na última luta 좋아 Não é nem né é nem tá É nem que ele Ah, cara, eu já ouviu isso Escorda pra ele Não vou deixar esse cara vencer nem brincar. Caraca, velho. Porra, tem que dar uma luta de presente para outra mulher. Cara, você faz o pin aí. É isso. Vou fazer a contagem rápida aqui, olha. Caraca, eu fui driblado aí. Perdeu o título, assim que eu consigo pelo menos lutar contra ele depois. Vamos lá. Novos campeões de dupla. Tito Santana e CM Tuck. O maior show do que o Federation Online passou por cima do Wrestling Revolution. Tem uma tag de Team Match contra o... Enquanto aqui é só sessão de treino. Vamos ver o que acontece no próximo episódio, que é decepcionante isso daqui. Vergonha hoje. Vergonha hoje. Tchau. 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 Obrigado.